Hello! Vivo! Tudo bem com vocês! E além do vídeo de hoje é muito, muito, muito legal! Comprar o nosso material de 2020! Uhuuu! Aí! Salva o carrinho para vocês e bora comprar o material! Gente, a porta abre sozinha! Na primeira eu já tenho caderno! Já tem vários cadernos ali! E a gente vai lá para a parte do fundo, que tem vários! Beleza? Então bora lá! E aí, Bibi? Ansiosa para comprar esse material? Sim! Já conseguiu decidir o que você vai querer? Qual o caderno? O de Flamingo! Flamingo? Aham! Não era de unicórnio ou de Frozen? É! Já mudou para Flamingo? Aham! E aí já porque vai combinar com a minha bolsa! Mas a sua bolsa ou vai de Flamingo, Bibi? É! A sua bolsa é de cisne! Então a gente é de cisne! Eita! Nossa! Tá mais perdida que tudo, hein? Aqui ó, tem um monte! Olha lá! As meninas já estão ali! E já tem várias opções de cadernos aqui, galerinha! Olha esse daqui de unicórnio! Olha! Olha de unicórnio! Eu vi que lindo! Esse aqui também tá lindo de unicórnio! Olha o que é maravilhoso! De pandinha! Tá lindo de panda, hein? Olha o que é lindo! Olha o que é lindo! Muito bonito! Ah! Esse aqui é Flamingo, ó! Esse é Flamingo! Mãe! Você vê esse daqui? Tá muito lindo! Mas você não quer ver o que tem ainda? Vamos ver o do Frozen pra ver como que é? Olha esse aqui de unicórnio! Olha que lindo! Olha que lindo esse de unicórnio! Tá muito bonito esse aqui, hein? Gente, olha o que é lindo! De panda! Tá muito bonito! Olha esse aqui também que legal! Muito bacana! Tem muita coisa! Ai! Ai! Muita dúvida em que que eu levo! A Karina não sabe o tema do caderno dela! Tem esses temas aqui que tá bem bonito! Mas tem tema também de pandinha! O tema de pandinha, né, Ká? Que ela tá super indecisa! Mostra o de pandinha que tá aqui embaixo! Levanta aqui, ó! Olha, galera! Esse daqui! Ela tá na dúvida entre esse e este daqui! E aí? Qual que vocês levariam? Qual que vocês acham que a Ká vai levar? Hein? Tem muitas opções! Isso porque, Lívia, a gente não foi pra aquela sessão lá atrás e tem muito mais cadernos! Vamos lá! Bora lá? É que não pode! Eu tô morrendo de vida! Esse é do Nicole ou a Fonji 2? E a Bianca está na dúvida dos seus cadernos! Mostra o seu caderno! Ela não sabe qual que ela leva! E ela achou esse daqui também que tá muito bonito! Olha esse! Que lindo! E a Karina Chopal, Karina! Olha que lindo, gente! Esse caderno também que tá muito lindo! Tem muitas opções! Muitas opções! E aí, Karina! Você tá decidindo? Não consigo decidir? Não! Bibi? Bianca? Tá conseguindo decidir aí, Bianca? Olha isso daqui! Olha isso daí, gente! Eu tô com muita dúvida! Muita dúvida! E você, Lika? Ai, gente! Eu não sei! São tantos cadernos! Eu também tô em dúvida disso daqui! Olha que lindo! Muito lindo também! Olha isso aqui, Lívia! Maravilhoso, hein? Maravilhoso! Maravilhoso! Muito lindo! Mãe, eu quero esse da Maria! Qual? Você quer? Esse da Maria! Cada hora a Bianca quer um! Agora ela já se esmou com esse daqui também, da Maria! Segura aqui o da Maria! Muito lindo, gente! Segura! Olha isso! Cada hora ela quer um, ó! Cada hora! Não sabe o que quer, né, Bibi? É tudo muito lindo, gente! As meninas estão lá! Tudo é muito lindo! As meninas estão apaixonadas por qual? Deixa eu ver! Gente, olha essa agenda! Que linda! Eu tenho dúvida se eu levo a rosa ou a roxa! Rosa ou a roxa! Eu vou levar tudo dessa loja! Tá muito lindo! Vai o quê? Eu vou levar tudo dessa loja! Tudo dessa loja! Maravilhoso! É muito lindo! Finalmente saímos do caderno, né, Bibi? Já escolheu tudo ou todos os cadernos e agora a gente tá aqui nos estojos! Achei estojos! Nossa! Nosso Deus! Vira aqui! Pensou em um estojo desse tamanho? Não! Pronto! Loucura, hein? E aí, Bianca? Esse tá bonito! Olha o tanto que tem! Quantas opções! Tem que pegar alguma coisa que vai combinar com seu material! Olha esse que lindo! Fica lindo! Nossa! Olha só! O que que tu vai falar pro pessoal? Hello! Hello! Bonito esse, hein, Li? Aham! Muito legal! Vários estojos legais aqui, ó! Esse! Mãe, olha que legal! Tem esse! Tem esse! Tem esse! Fim! Que vai combinar com o seu o quê? Seu caderno! Que a gente não vai mostrar! Né? Bianca não pode falar o que você pegou! Vamos ver se a galerinha vai adivinhar! E vamos ver! Ó! Será que é desse? Não! Não sei! Será que é desse? Não sei! Hoje eu quero checar pro lab de cor! Vamos pro lab de cor! Vamos pro lab de cor! Vamos para o que mais? Para as canetinhas! E diga adeus às mochilas! Aos estojos e aos cardernos! Vou dar um spoiler rapidinho! Um, dois, três e... Uh! Foi! Quem pegou, pegou, né Vivi? Vamos lá então! Ó gente! Mais alguém se pausar e aí pode ver! Se pausar e voltar vai conseguir ver, hein? Temos aqui lápis de cor! Olha só que beleza! Olha! Que lindo! Quantos lápis pra Bianca? A Bianca são 12 lápis de cor e as meninas 24 lápis de cor! Vamos pro aqui os lápis! Olha aqui os lápis! Tem muitos lápis! A Lívia está namorando estes lápis! Quantos tem aí Lívia? 24! Tem 24 aí! 23! Está falando 24 aí! Eu acho que você contou errado! É verdade! Gente! Olha só! 48 lápis de cor! Muito legal! E olha o tamanho da borracha! Essa borracha dá pano em todo e sobra quanto ano, né Vivi? E a Karina... Eita! Calma aí! Ah não! Aqui ó! Esse aqui tá! Vai! Oh! Vamos pegar! Pega cá! O produto é esse ou esse aqui? Qual que vocês acham que a Kaká deve levar? Deixa aqui embaixo nos comentários! Estes daqui ou este daqui, hein Karina? Qual será que você vai levar? Coloca no carrinho que você vai levar! Essa é mais linda, mas é mais grossa! É isso aí! Essas daqui são mais grossas! Qual que vocês preferem? Vocês preferem a canetinha mais grossa? Ou vocês preferem essa fininha aqui ó gente? Eu ia decidir a minha! Qual será? E tem a grossa! Qual que vocês preferem? Qual será? Olha que tanto de cor! Olha isso! Que da hora! E tem aquela mais grossinha ali embaixo ó! Agora eu tenho que ver qual que vocês preferem! Lembrando! Ó! Tem mais aqui ó! Ó! Mais canetinhas aqui! Lembrando que é só de 12! Beleza? Gente! Olha aqui! Tem essa aqui! Gente! Deixa eu falar uma coisa pra vocês! Se vocês não gostaram desse vídeo, dá like! Mais ou menos! Se inscreve no canal! E se vocês gostaram, assinem o sininho da nossa canção! É isso aí! É isso aí Vivi! Carina! No amor! Gente! Eu tô levando um... Um... Lápis de cor normal! Um lápis de cor grande! De 24 cores! Ah! E eu quero levar mais esse aqui! Que é cor pastel! Olha essas cores! Que linda! Bonita mesmo! Vem cá! E aí! Vocês acham que eu devo deixar a Carina levar? Ou não? Por favor! Gente! Eu dou isso pra ela? Ou arranco isso dela? Hum? O que vocês acham? Vamos ver! Vou pensar no seu caso! Tó! Bibi! Aqui! Temos que agora pegar a marca texto! Onde? Você esqueceu com o lápis! Olha! É verdade! O lápis, Bianca! Como que vai pra escola? Não vai ter lápis pra escrever? Aí ó! Vamos pegar lápis! Vamos pegar dois lápis destes! Aqui! Dois desses! Pra vocês que a Bianca já veio junto com a... Com a... Lápis de cor! E agora a gente precisa de caneta marca texto! Vamos pegar? Vamos! Pra você não! Pra elas! Vamos! Resolvendo a parte de folha sulfite, folha sei lá da que... E a criança quer levar o que? Olha que lindo! Deixa eu ver! Esse aqui é corretivo! Realmente você vai precisar disso! É muito bom! Tesoura muito bonita! E o estojo! Adorei! Não é estojo! Estojo! Olha lá! Como que é o nome disso? Apontador! Muito bonito! Tchau! 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 Tchau!